Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui para mais um Entre Modais e hoje a gente vai bater um papo interessantíssimo aqui sobre aquela relação de amor e ódio com os tais comprovantes de entrega. Mas antes, solta a vinheta, capitão. Estou aqui com as pessoas mais bem-humoradas do Brasil e principalmente que mais entendem desse assunto de comprovante de entrega. Dois caras aqui que já são figuras conhecidíssimas aqui no Entre Modais, o Leonardo e a Bruna. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Bruna? Fala pessoal, mais um prazer estar com vocês aí. Obrigado, Maurício, pelo convite. Legal. Mas e com o outro cara aqui, convidado especialíssimo remoto com a gente hoje, o Gustavo Padial com um terceiro sobrenome que eu não me arrisco a tentar pronunciar, mas ele vai contar para a gente. Gustavo, conta um pouquinho aí, você é diretor comercial, de onde, fundador de onde, por que você é um dos caras que mais entende de comprovante de entrega no Brasil? Seja bem-vindo, Gustavo. Bom, obrigado. Bom dia. Obrigado pela... A gente está gravando, né? Uma manhã, então por isso que eu falei bom dia aqui, mas obrigado pelo convite da KMM. Está sendo um prazer enorme aí trabalhar junto com vocês. Muito bacana essa jornada aí junto com a KMM. Eu sou o Gustavo, diretor de operações aqui da Comprovei. A Comprovei é uma empresa que tem uma solução de gestão de entregas. Então, nós somos especializados aí, bem focadinhos na logística de entregas. Mais profundamente ainda na última milha, né? O famoso Last Mile, né? Na milha de distribuição ali, onde chega até o destinatário, né? No mercado B2B. Então, a gente é bem especialista nisso e tem boas histórias aí para falar em relação ao canhoto que a gente vai desenrolar esse assunto hoje. Muito bom. E, bom, eu comprovei uma das empresas do grupo aí da Inestec, né? Uma das maiores plataformas logísticas aí do Brasil e quiçá da América Latina, eu acho já, né, Léo? Com certeza. Já tem vários países aí que já estão com a Inestec. Mas então vamos lá, para a gente começar o tema aqui da comprovação de entrega, né? A gente fala em comprovação de entrega, lembra daquele assinaturinha lá e tudo mais. Mas isso é coisa do passado, não é? Como é que está isso agora? Gustavo falou bastante aí do leste de maio, né? Onde que está mais, vamos falar um pouquinho sobre a relação de ódio com o comprovante de entrega. Onde que esse cara mais incomoda hoje no processo? Até, Maurício, para dar uma contextualizada do comprovante, né? E para deixar todo mundo no mesmo nível, o que é o comprovante de entrega? Você foi lá, contratou um frete, você contratou uma transportadora, ou você é uma pessoa física ou um embarcador, contratou uma transportadora, e para a transportadora ter que comprovar que ela executou aquele frete, entregou no destino final, existe um documento anexado no conhecimento de transporte, que é o comprovante de entrega. Ele, inclusive, é destacado do conhecimento, para que o cliente final assine e esse transportador consiga reportar lá para o cliente que contratou ele, que realizou a entrega. Então, só para a gente... Entreguei nas mãos do Maurício, e o Maurício recebeu essa mercadoria. Com isso, comprova que entregou. E isso existe só no mercado fracionado, Leonardo? Ou isso existe também nos mercados de carga-lotação? O mercado de carga-lotação, granel, o mercado de container muito forte para fazer gestão de container. O comprovante de entrega, ele é, inclusive, até a Bruta aqui para nos ajudar, ele é comprovação para você conseguir fazer o faturamento. Então, de qualquer meio de relação entre transportador e embarcador, transportador e contratador, é o comprovante que garante essa segurança de entrega. Ou seja, já comecei a gostar dele, porque ele libera a grana para a gente, né, Bruno? Às vezes, ele faz demorar a liberar a grana para o transportador. Aí que começa a parte que a gente não gosta dele. Mas ele, como o Léo comentou, em alguns cenários eu vou ter operações e modelos de mercado que o comprovante digitalizado é o impasse para eu faturar para o meu cliente. Eu tenho outros formatos que o comprovante físico, eu preciso, de fato, mandar o canhoto assinado, né, tal qual os incas e os aztecas por correio, para chegar lá no meu cliente. E eu tenho o cenário que ele não é uma restrição para eu faturar, para eu receber. Mas eu, como transportadora, como existe, olhando para a legislação, no mínimo cinco anos ali, eu posso, de alguma forma, ser questionado sobre aquela entrega. Eu tenho que armazenar ele durante cinco anos. Então, no financeiro, a gente considera o processo entre eu emitir o documento fiscal e eu receber o dinheiro, o ciclo financeiro total. Então, é todo o meu tempo desde que eu comecei a gastar com aquele cliente até o momento que o dinheiro entrou no meu caixa. E esse ciclo financeiro, a gente pode dividir ele em duas partes. O ciclo de vencimento, que é o meu prazo acordado com o cliente lá. Se eu tenho uma condição de 180 dias, que é ruim, é muito difícil eu diminuir ela. Eu dependo do meu cliente. Esse ciclo de vencimento é o ciclo que a transportadora menos pode atuar. Que aí vai ser talento do comercial dela. É negociação pura. Formas de antecipação. Aí a gente entra no mundo financeiro para resolver isso. E eu tenho a parte do ciclo operacional, que é a outra metade do meu ciclo total. Esse ciclo operacional parte desse princípio de entre a emissão do CT até o dia que eu posso faturar para o meu cliente e o comprovante está no meio disso, que eu tenho que encurtar. Se o meu tempo de vencimento já é cravado com o meu cliente e já é ruim, quanto mais eu conseguir reduzir esse ciclo operacional do meu faturamento melhor. E o comprovante, durante 90% dos casos aí chutando o número, ele vai ser um ofensor para esse prazo do ciclo operacional. Boa, já convencemos então, Gustavo, que vale a pena falar desse assunto, porque ele é o cara que libera ou bloqueia a grana. Mas conta um pouquinho para a gente aí, Gustavo. Você hoje trabalha num mercado, numa empresa especializada em resolver, em ajudar a resolver esse problema. Como é que nasceu esse... Qual é a dor que existia lá que, de repente, o Gustavo e mais uns caras decidiram, não, vamos resolver, existe um problema grande no mercado, vamos trabalhar para resolver isso. Conta um pouquinho esse começo para a gente aí. Legal. A gente viu essa dor claramente no distribuidor, que é cliente nosso até hoje. Ele é um grande distribuidor de Unilever e Procter Gamble, no estado de São Paulo. E a dor é exatamente essa que a gente está falando aqui agora. Ou seja, ele, ao entregar o produto, o destinatário, ou seja, o cliente dele, assinava o canhoto e a data. E o problema era o retorno disso. Então, imagina, são 600, 800 carros, veículos por dia, entregando no estado de São Paulo, no B2B, no comércio. Então, imagina o volume de documentos, o motorista chegar, por exemplo, num comércio, não é, às vezes, um canhoto só para assinar, são vários. No caso de nota fiscal, no caso do CTE, um só. E mesmo assim, o volume é alto. Então, ter o controle físico disso é complicado. E a grande questão que eu acho que vale ressaltar, o canhoto até então, depois a gente pode explicar porque eu falei até então, o canhoto até então, seja do CTE, seja da nota fiscal eletrônica, ele tem poder fiscal e jurídico. Isso é importantíssimo. É por isso que esse bendito desse papelzinho existe. Porque até então era, vou usar o verbo no passado, era a única forma de você comprovar o fisco, tá certo? Ou no processo judicial, os meios legais que você entregou ou não. Você tem que ter a prova. E a prova é o papelzinho. Então, é muito mais do que a questão comercial, que a gente fala, gerencial, que a Bruna estava comentando. Então, assim, quando a gente implantou nesse cliente, o que acontecia? O cliente desse distribuidor, ele atrasava o pagamento do boleto. Então, ele comprou lá desodorante, sabonete, etc, 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 recebia isso e não pagava o boleto na data. Então, assim, aí o setor de cobrança desse distribuidor tinha que ligar nesse estabelecimento e falar, viu, você não pagou o meu boleto. Ele falou, eu não paguei porque eu não recebi a mercadoria. Mas ele não tinha avisado previamente que ele não recebeu. Ele só esperou, ele esperou receber a ligação. É, o que não necessariamente é uma verdade, né? Não necessariamente é uma verdade. Exato. Exato. E aí, o que que acontece? O distribuidor não tinha nem o que argumentar na hora. Ele falou, opa, porque ele já sabia que ele tinha que provar que entregou. Como é que eu vou falar na hora? Ficar a palavra contra nada. Então, ele tinha que ir atrás do bendito do papelzinho e baixar o papelzinho, né? Então, assim, aí tem todo um processo. Baixar o papelzinho e ir lembrando que os dias estão correndo e o pagamento não foi recebido, né? Então, é fluxo de caixa que está indo embora. Aí, você começa a imaginar um cenário com 5 mil, 10 mil clientes, né? Essa brincadeira acontecendo. É complicado. Tudo isso. Então, quando a gente viu essa dor, a gente falou, bom, lá atrás, em 2014, 15, a gente não conseguia resolver a questão jurídica e fiscal, mas a gente conseguia resolver a questão gerencial, a questão comercial. Então, esse foi o primeiro grande passo, que foi o cliente, ou seja, esse distribuidor, o nosso cliente aqui, né? Para poder provar na hora que ele entregou. Com latitude, longitude e com o canhoto digital assinado. Falou, está aqui, você assinou, está tudo certinho, tem a latitude, longitude, a gente estava aí. E isso começou a funcionar. O pessoal parou de dar essa desculpa de quem tinha recebido, para não pagar e tal. E isso começou a funcionar. E se espalhou no mercado, né? E isso vem lá de fora, né? A gente olhou para lançar o Comproveito também. Antes de lançar, a gente viu que estava no mercado lá fora. E isso era comum, né? Que é o POD, né? O Proof of Delivery, né? Que é o termo em inglês, né? Então, a gente, na verdade, viu que era uma dor mesmo também. Aí, no Brasil, lançamos o primeiro POD aqui no Brasil, em 2014. Muito legal. Vê que a Bruna falou de um problema financeiro para o transportador. E o Gustavo falou para a gente do problema financeiro do embarcador lá, do dono da mercadoria, da cara que mandou lá, e o cliente dele não pagava a mercadoria para ele, porque não tinha o comprovante. E a gente tem o outro problema, que o transportador não recebe o transporte, por isso não tiver o comprovante também. Ele é um problema com vários atores, né? E todo mundo usa o comprovante para tentar se defender, ou para falar que não pagou, ou para não pagar, de fato, né? Gustavo, até nesse olhar, até do transportador aí, que você tem esse histórico aí desde 2014. Cara, na tua visão, o que mais dificulta conseguir a relação entre transportador e embarcador à estrutura do comprovante? Você acha que o mercado hoje já está adaptado ao comprovante digital? Você acha que ainda vai um tempo? Como que você vê essa relação aí, já que você está há muitos anos fazendo isso aí? Essa é uma pergunta excelente, porque a gente apanhou e aprendeu muito nesse cenário, porque, assim, se a gente não tiver um processo muito bem mapeado, e os atores desse processo, entendendo que eles são parte, integrante, para isso tudo funcionar, não vai. E um ponto muito sensível é o motorista do veículo. Então, esse ator, essa persona, foi a que mais a gente aprendeu ao longo de todo esse processo. Em 2015, quando a gente lançou a primeira versão, veja, nós, até então, éramos desenvolvedores de uma solução IRP, na época da WMS, onde a gente treinava usuários que estão numa mesa, sentado na frente do computador, tem acesso ao suporte, ao telefone, ar-condicionado. Esse era, então, nossa persona, nosso usuário. A gente partiu com um usuário que está no campo, está na rua, com as intempéries do dia a dia, chuva, calor, enfim, uma série de coisas acontecendo. É muito mais dinâmico o dia a dia do motorista, e a gente estava, ainda por cima, colocando esse motorista em um novo contexto digital. Muitos motoristas nunca tinham tido, muitas vezes, um computador atrás, ou trabalhado numa mesa, com um computador numa empresa, eles estavam entrando nessa área digital pelo celular, o que foi muito interessante. Então, a gente aprendeu muito, a gente teve caso de fracasso em 2015, do motorista não querer usar o aplicativo, mesmo entendendo que ia ajudar, mas ele não queria usar o aplicativo. E a gente precisou entender mais o porquê que ele não queria usar. E aí a gente teve que fazer uma imersão na vida desse cara, porque de duas ou uma, ou a gente fazia ele usar, do forceps, como o pessoal fala, o que não é legal, porque o motorista está no campo, ele é independente quase, ou a gente entendia esse cara para comprover e poder ter ele como parceiro. E isso custou para a gente muito aprendizado de quase dois, três anos, para a gente alcançar uma marca bem expressiva da quantidade de motoristas que a gente tem hoje. Esse aprendizado, a gente resume em três pontos, basicamente, hoje, que é muito interessante. O primeiro ponto é o aplicativo que esse motorista usa. Então, eu aconselho, independente de comprover, e, assim, ao ver uma solução dessa, o pessoal fazer muito teste, fazer um piloto, sabe, garantir que o aplicativo funciona no campo. Então, assim, que ele não, se não tiver sinal que ele continua funcionando, que o aplicativo seja pequeno, não tenha atualização gigantesca, seja simples, poucos cliques, muita coisa automática, para o motorista não se perder. Então, assim, tem que jogar do lado dele. É o que eu brinco com todo mundo. Se o WhatsApp desse problema, nós não utilizaríamos o WhatsApp. Então, assim, não adianta a gente querer fazer o outro usar algo nosso, o que dá problema. Não vai usar. A gente tem que ser coerente com tudo isso. O segundo ponto é a questão muito grande de treinamento. Então, assim, tem que saber como treinar. E a gente descobriu que é muito mais fácil você primeiro desenvolver o que a gente já sabe na área de T há muito tempo, os multiplicadores. Mas os motoristas, a gente tem que... O que a gente aprendeu? Tem alguns motoristas que são formadores de opinião. Seja aquele que fala de política e todo mundo ouve, é o motorista que conta piada e todo mundo dá risada, é o motorista que está mais velho de casa, que normalmente é o cara de mais opinião, que o pessoal confia. A gente tem que ganhar esses motoristas primeiro, a confiança deles, mostrar que a gente não está rastreando eles, não é nada contra eles, se a gente está jogando a favor deles, trazer eles para perto da gente de uma forma muito saudável, muito aberta, muito transparente e convidá-los a treinar os demais motoristas. Essa rede de confiança entre eles funciona muito mais do que o Gustavo chegar na transportadora e treinar todo mundo. É muito mais fácil isso, muito mais saudável para todos. E o terceiro ponto, que é muito importante também, é facilitar o trabalho do motorista no campo mesmo. Então, o que a gente descobriu? Quando a gente começou isso em 2015, 2016, o pessoal falava assim, não, bate uma foto do canhoto, com a câmera do celular, do aplicativo. As fotos eram péssimas. Então, se a mão do motorista aparece, o painel do veículo atrás aparece, é borrão, é canhoto amassado, é chuva, que molha, enfim. Então, não tinha um processo e aí ficava uma briga de gato e rato para o motorista tirar a foto perfeita. Aí a gente fez uma grande descoberta também, que esse é o terceiro ponto que eu ia falar, que o motorista não é fotógrafo. Ele é motorista mesmo. A gente fez essa grande descoberta. Olha que interessante. Parece uma brincadeira, mas não é. Ele não é fotógrafo. Então, não adianta querer ficar falando com o cara que entrega, às vezes, 60 notas fiscais por dia, ou viaja a longa distância, o cara lembrar que ele tem que bater a foto perfeita e tal. Só que os embarcadores grandes e as transportadoras querem a foto perfeita. É aí que está o ponto, né? Para fechar o processo. Então, só para não delongar muito, o que a gente precisou fazer? Um processo muito bem feito que ajude o motorista a bater a foto perfeita. E é isso que a gente foi e fez e deu um salto muito grande na Comproveria, em grandes transportadoras e grandes embarcadores. Gustavo, eu fiquei curioso aqui, nesse início e até nos dias atuais, o equipamento em si, ele chega a ser um problema nesse processo de digitalização? Porque acho que são poucas as transportadoras que vão lá e fornecem um celular para o motorista usar durante o dia a dia, né? Como é que é essa questão do equipamento aí e do motorista? Joia. Esse foi um grande desafio que a gente passou na questão, naquela primeira questão que eu falei do aplicativo funcionar. A gente tem inúmeras versões aí do Android, por exemplo, né? Então, você deixar isso compatível com várias versões do Android, isso custa isso e requer pesquisa e desenvolvimento da tua empresa. Então, a gente tem isso hoje, a gente procura atender quase todas as versões do Android para não ter nenhum problema em relação à compatibilidade, né? E usar pouquíssima, o menos possível, de bateria, de GPS. Um caso muito clássico é assim, ah, eu quero a visibilidade de 5 em 5 minutos, isso a transportadora pede. A gente entra até com uma questão de consultoria, a gente fala, pô, por que você precisa de 5 em 5 minutos, né? Disso aí. Isso não pode ser de 30 em 30, você já economiza uma bateria muito grande do celular do motorista, né? Então, para quem nós aqui que usamos Waze e Google Maps, se você não liga lá na tomada, né, do carro, você vê o quanto gasta de bateria ficar o tempo inteiro com o GPS ligado, né? Então, assim, a gente precisa entrar nisso sempre jogando para o lado do motorista, né? Maurício, sobre essa digitalização até, para complementar talvez essa resposta, em 2015, antes, a gente tinha, e eu participei de um processo de comprovação de entrega lá atrás no TRIZE, que o TRIZE também teve uma iniciativa dessa, que lá em 2015, o motorista, ele não era todos os motoristas que tinham o celular. Foi a primeira fase lá, quando a gente tentou e tinha essa dificuldade que o Gustavo comentou. Para frente, os motoristas tinham e conseguiam utilizar, porém, os aplicativos não eram leves e o celular deles não eram compatíveis. No dia atual, o que está acontecendo que a gente está vendo? Eu até conversei com o Gustavo esse dia sobre isso. O motorista hoje tem um celular legal, porém, tem um milhão de aplicativos e esse é o problema atual. Todo mundo descobriu que tem um celular legal e falou que é um aplicativo. Exatamente, todo mundo é. Daí, cada cliente, cada fornecedor gera um aplicativo. Daí, hoje, o que o motorista tem? Tem um WhatsApp, tem uns cinco aplicativos para arrumar carga, o aplicativo da transportadora que ele trabalha, mais a comprovação de entrega. Nós estamos nesse momento da digitalização, que é, agora, a gente tem o hardware, a ferramenta ali, na mão do motorista. Ainda mais agora, no processo do 5G, a gente vai ter mais conectividade. Porém, junto com o mercado, a gente tem que resolver essa situação que o motorista, ele está sacudo, de verdade, de ter um monte de aplicativo. E, ora, para um cliente, ele tem que usar um aplicativo. Para outro cliente, ele tem que usar outro aplicativo. Daí, o celular dele acaba, mesmo sendo grande, lotado de aplicativo. E esse ponto do Leo, ele vai para um lado do cara que é terceiro, né? Porque o cara que é, por exemplo, implementar este tipo de ferramenta numa frota própria, tende a ser mais fácil, porque o motorista vai ter os aplicativos que aquela empresa precisa. Então, é uma dificuldade da empresa, de repente, o embarcador ou a indústria, o cliente dela, pediram um aplicativo diferente. Só que o comprovante hoje, a gente falou muito do comprovante no recebimento, mas o sonho de todo embarcador e transportadora é linkar o comprovante no momento para disparar dois cenários, o receber e o pagar. Para eu não pagar terceiro sem ter comprovante, porque eu estou pagando um dinheiro, um saldo, e eu não vou receber esse dinheiro. Então, o comprovante, ele tem essa função tanto no receber como no apagar hoje. E aí, nesse cenário do terceiro, o que a gente tinha e ainda tem em alguns casos, é o cara ter que parar numa filial, parar num posto, entregar o documento físico para daí isso liberar o saldo para ele. Nesse cenário das empresas, então, são três elos na cadeia, o contratante, a transportadora e o terceiro. Se o contratante exige o físico, veja que eu estou criando uma barreira também para a transportadora para o pagamento de saldo do terceiro. Então, ou ela demora mais tempo para ter esse comprovante, porque ela obriga um terceiro a parar num posto ou em uma filial dela, ou ela paga esse terceiro e corre o risco dele nunca entregar esse comprovante e ela não conseguir receber. Então, o comprovante digital, o mercado aceitar o comprovante digital facilita todos esses elos da cadeia e faz com que esse cara da ponta que tem os 30 aplicativos lá é um benefício para ele tirar a foto boa, tirar a foto logo que ele finaliza a entrega, fomenta porque aquilo libera o saldo para ele naquele momento. Tem que ser bom para ele também, né? É bom para ele nesse sentido, só que o físico, ele piora esse cenário daí. Deixa eu só explorar uma coisa sobre essa questão da foto, tá? Como a gente está dando esse peso para a parte digital, e Gustavo, eu queria até o teu histórico. Cara, deve acontecer muita tentativa de fraude, né? O motorista ir lá adulterar o comprovante, na hora da foto, mandar o comprovante, o mesmo comprovante. Cara, quais são as situações ou exemplos que você viu aí, Gustavo, e como que a tecnologia consegue apoiar ou o contratante do Comprovei ou, enfim, qual o aplicativo de comprovante para garantir de fato que aquele comprovante é daquela viagem? Como com tecnologia vocês estão apoiando isso? Essa é uma, aproveitando assim que o nosso, o Intermodais também tem essa, uma pegada um pouco mais leve, né? Que eu estou gostando muito, assim, eu vou contar uma história bastante interessante do porquê que nasce, assim, a gente começou a se preocupar com a qualidade da foto. A gente atende uma grande transportadora e um motorista dessa transportadora, ele estava de aviso prévio e, obviamente, ele devia estar muito bravo com algumas situações e ele postou, ao tirar uma foto de um canhoto, ao invés de ele tirar a foto do canhoto, ele tirou a foto das partes íntimas dele e essa foto, sem nenhuma tratativa, subiu e foi parar na mão do cliente dessa transportadora, subiu lá para o embarcador porque tudo via sistema, né? E isso deu um problemão, hoje a gente brinca, mas na época foi problema, né? Em relação a isso, deu problema judicial, uma série de coisas. Então, obviamente, a gente podia ter dois caminhos na época, né? Falar, isso aqui foi uma atitude errada dele, problema dele, não, mas a gente partiu do princípio, assim, isso é um problema nosso, a gente tem que resolver isso aqui, né? E a gente resolveu. Então, se a gente foi atrás de desenvolver uma questão de inteligência artificial, um algoritmo de inteligência artificial para identificar se aquilo é um canhoto ou não, né? Então, assim, isso é muito importante. E aí, se você identifica isso, você consegue trabalhar essa imagem de outras maneiras, né? Você consegue ver, além de ser um canhoto ou não, se está datado, se está assinado, e o número da nota, o número do CTE. Se eu tenho esse número da nota, o número do CTE, eu sei bater se naquele local é para entregar aquela nota mesmo, né? Que ele está tirando a foto. Então, isso aí dá uma curiosidade, uma veracidade para a informação muito grande, né? Para transportadores e para os embarcadores. Porque bater uma simples foto de qualquer coisa é complicado e no volume de transações do dia a dia isso pode abrir passivo, inclusive jurídico, né? Vai que aquele cliente não paga e vai para as vias judiciais, a hora que você vai puxar aquela, né? A lei de Murphy, a hora que você vai puxar aquela informação e fala, puxa, tirou a foto de uma árvore, entendeu? Você não tem nenhuma comprovação aqui agora, entendeu? O canhoto físico perdeu, entendeu? Então, é complicado, tem que ter essa informação validada mesmo, né? E essa validação, Gustavo, ela é feita no momento que o motorista está fazendo a foto ou é depois que chega lá no sistema? Exato. Isso é bem interessante. É bem interessante. A questão da validação do número da nota é feita no momento que o motorista bate a foto, se ele tirou a foto daquela nota, daquele CTE ou não. A validação em relação à inteligência artificial, a gente ainda está fazendo na nuvem, né? Depois que ele bate a foto, por uma questão de processamento de não ser do celular. Mais uma vez, a preocupação nossa com o motorista. Se você parar muito esse cara e ele ficar esperando processar, a gente se preocupa com a quantidade de aparelhos existentes hoje no mercado, né? Não é todo motorista que vai ter um Galaxy S22, né? Por exemplo, né? Então, assim, se todo mundo tivesse um processador desse, eu estava feliz da vida, né? Mas, assim, não é todo mundo que tem, né? Então, assim, a gente precisa se preocupar de ser rápido o trabalho dele, não ficar esperando. Então, a gente processa isso na nuvem, se der problema, a gente volta isso para ele. Muito bom. Mas o número da nota, o número do CTE é na hora, tá? Muito bom. Essa questão de ter muitos aplicativos é uma questão normal da inovação, tá? Vamos lembrar, lá nas redes sociais, quando começou a ter rede social, tinha dezenas redes sociais. E é chamada fase divergente da inovação, né? Quando começa, abre um monte. Naturalmente, o mercado depois vai puxando para uma fase convergente, onde vão ficando alguns dominantes desse setor, como nas redes sociais aconteceu, nos comunicadores instantâneos também. Isso é natural que se feche esse mercado de novo e daqui a alguns anos vai se ter menos aplicativos do que tem hoje. Mas vocês já me convenceram que... Já estou até com... Achando que o comprovante de entrega é vítima e não é mais vilão, tá? Não, e eu fiquei pensando aqui porque... Não sei se eu vou falar isso aqui, se o jurídico achar que dá problema para mim, eles cortam. Mas eu tinha uma mania de receber a coisa de e-commerce em casa e assinar qualquer coisa que não é minha assinatura. Batata frita. Isso. Não, assino uma... Eu invento uma assinatura. Hotel eu faço isso também, que é divertido. E daí, agora que a gente estava falando, eu fiquei pensando, cara, olha que errado, né? Se aparecer um comprovante lá que foi questionada a minha entrega, eu não vou lembrar da assinatura que eu fiz, vou mudar a minha vida agora. É, e uma pessoa pode não receber por causa disso que você mesmo falou do financeiro. Bom, mas a gente já entendeu então que o físico, ele é um problema, o digital resolve uma série de problemas, inclusive, como o Gustavo falou, ou seja, garantir que aquela entrega daquela nota foi feita no local geográfico correto. Mas agora, o digital vale ou não vale? Ou seja, ou além de fazer tudo isso, a gente tem o aplicativo, o Gustavo foi lá, desenvolver uma tecnologia muito moderna e tudo mais, que sabe que não é a parte íntima do motorista e é um comprovante de entrega, mas vale esse comprovante ou mesmo assim o cara vai ter que assinar e o papelzinho tem que continuar circulando no mercado aí, Gustavo? Fala um pouquinho sobre a parte legal para a gente nos dias atuais. Boa, boa. Acho que, assim, a boa notícia é que o papelzinho agora pode sumir, né? Então, isso é uma notícia para quem está ouvindo, o pessoal deve estar vibrando com isso, se não sabe ainda disso, claro, né? Então, só voltando, o problema, assim, a gente tinha, a gente resolveu a dor do ponto de vista comercial e gerencial, mas aí sempre o pessoal pergunta, mas eu posso jogar fora o papel? A gente fala, mas não, não pode, né? Pela questão legal, né? Legal e fiscal, tá certo? Na fiscal no seguinte sentido, a empresa está no passo de uma fiscalização e o auditor, o fiscal, ele fala o seguinte, eu quero os comprovantes dessa nota tal, tal e tal, do CT tal, tal e tal, uma amostragem, né? Mais uma vez, vai acontecer a lei de Murphy, né? Então, assim, aquela lá você não vai ter, né? Então, aí você vai tomar a autuação. Ou seja, já resolvi um problema operacional que era muito grande, ou seja, agilizava muito, mas ainda para fins judiciais e fins legais, ainda tinha que continuar tendo papelzinho lá. Tinha que ter a caixona lá com um monte de comprovantes. Legal. Exato. E isso tem custo para as empresas, porque pelo volume de papel, essas empresas normalmente contratam outras empresas para armazenagem, né? Então, assim, armazenagem, sistemas de busca, né? Então, tem empresas no mercado que só fazem isso. Além desse custo da armazenagem, né, Gustavo, tem o custo para fazer esse papel chegar até o local de armazenagem, né? O transporte inverso do comprovantes. Exatamente. 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 Mas agora estou curioso, então podemos queimar toda essa papelada, então? Pode queimar toda essa papelada a partir do momento que você começar a usar o canhoto digital com validade fiscal e jurídica. Obviamente, o passado, né, você tem que ter ainda a guarda dos documentos, né? Existe um prazo legal de cinco anos, né, que você ainda tem que guardar os documentos, mas a partir do momento que você começar a utilizar do decreto ou você começar a lançar o evento na Receita Federal em relação à entrega, que eu já vou comentar um pouquinho mais sobre isso, você pode parar de armazenar o papel, né? Então, assim, respondendo a essa questão, tem duas maneiras hoje de você ter a comprovação digital com validade jurídica e fiscal, né? Uma delas é o seu próprio TMS, né, o seu próprio TMS é lançar esse evento na Receita Federal em cima do CTE que você emitiu, né? Você tem o certificado digital da transportadora, né, o TMS tem isso, né, para emissão do CTE e você, ao ter a comprovação dessa entrega, né, com o aplicativo, com a latitude e longitude, você recebe isso no seu TMS, essa informação oriunda desse aplicativo e lança esse evento em cima daquele CTE já emitido, falando, olha, essas notas aqui foram entregas, né, nesse CTE e isso automaticamente a Receita comunica, né, o portador daquela nota que, o embarcador, no caso, né, que é dono daquela nota fiscal. Essa é uma maneira muito simples, muito fácil, muito prática, né? O problema disso que vai solucionar com o decreto é que, eu falei uma palavrinha bem complicada que é certificado digital. Não é todo local que a gente tem acesso ao certificado digital das empresas por questão de segurança, né, então, a gente precisa garantir uma maneira de que a solução atenda a todos, né, e não fique enviesado, né. A outra maneira, então, é um decreto de 2020 que saiu que permite não só esse decreto lembrando que não é só para canhoto digital na questão logística, são outros documentos que agora têm validade jurídica quando em formato digital. É muito importante salientar isso, não é só o canhoto digital, tá? Então, você tem que obedecer ao mínimo de critérios que existe hoje no decreto para ter a validade jurídica e fiscal disso, tá? Então, basicamente, você tem que ter a latim de longitude, você tem que ter uma foto que comprove aquela entrega, né, assim, isso é bem interessante, inclusive, na lei. Você tem que ter uma assinatura de quem está entregando, de quem está recebendo é opcional, de quem está entregando é obrigatório, né, o ato da entrega, né, quem entrega tem que assinar ali, no caso motorista, né, com nome e um documento. Quem recebe não é obrigatório. Obviamente, quanto mais informações você tiver nesse documento digital, melhor vai ser, tá? Então, é um conjunto de informações que forma agora o canhoto digital com validade jurídica fiscal. E um ponto sobre, você falou de 2020, né, estamos em 2023 e a gente ainda tem clientes que exigem o físico-físico mesmo. Então, até queria que você comentasse um pouquinho com a gente se isso é uma questão de burocracia que a empresa não quis se inovar ou isso também é um local de conforto porque, querendo ou não, eu ganho mais prazo de pagamento nesse cenário em que eu exijo o físico porque hoje o mercado é soberano nisso. eu tenho grandes empresas e grandes contas que se eu não fizer apesar de existir legislação que é um pare se eu não entregar o físico eu não recebo. Então, meio que o transportador e o embarcador ficam nesse local que não tem pra onde eles correr. Eles têm uma solução tem todos esses aparatos que você comentou mas o mercado ainda exige e ele ainda tem que fazer. Sim. Essa é uma excelente questão. Tem de tudo um pouco e a gente não pode esquecer também da pandemia. a pandemia praticamente parou tudo as empresas não queriam fazer nada de novo enfim porque estava todo mundo muito assustado pelo acontecido e isso voltou esse movimento muito forte o ano passado apesar do decreto seja 2020 então o pessoal começou a rever as coisas e falou agora vamos partir para as coisas novas vamos fazer agora pelo jeito passou mesmo a pandemia assim a gente tem uma visão melhor de fluxo de caixa aquelas coisas e tal dá para fazer algo novo e sim também tem as questões do cotidiano no Brasil então assim quanto mais eu não receber aqui o canhoto eu também não pago frete entendeu tem isso também a gente encontra esse tipo de argumento sim no mercado mas o que a gente mais encontra não é isso porque as empresas querem melhorar em sua grande maioria o que a gente encontra é assim muitos projetos a serem executados ao mesmo tempo e bem ou mal o papel ainda funciona está funcionando esse processo então vamos tentar dar atenção do que a gente pode talvez ganhar mais dinheiro reduzir mais custos porque o decisor ali na hora ele tem muitos projetos para tocar então talvez ele não priorize isso da mesma maneira que ele priorize de outros porque às vezes a pessoa está olhando na transportadora por exemplo a frota inteira de caminhões o valor do diesel como que ele pode economizar aqui a colar e esse papel fica ali como já está funcionando fica por último mas a grande tendência desse ano dos próximos é com certeza a digitalização disso tudo a gente já está vendo nos nossos clientes muito bom até porque eu acho que quando for avaliar esse possível retorno tem que se contar muita coisa ou seja tem que contar a segurança da operação que você vai ter que é muito maior no meio digital do que no físico o tempo que você vai economizar do teu próprio motorista em manipular essa papelada e entregar em algum lugar muitas vezes a rota é desviada só para o cara poder chegar num ponto de coleta desses documentos então eu acho que tem muita óbvio que não é o maior custo de uma transportadora mas é um custo bastante relevante que pode ser além do custo falando em SG também esse deslocamento do motorista para ter que entregar o comprovante que é tem o óleo diesel queimado nesse deslocamento a parte do do relacionamento entre cliente e fornecedor também ele fica mais saudável eu acho que até para um output aqui do nosso papo é o transportador pode ter o decreto em mão e chegar dentro do embarcador e puxar pelo menos uma conversa para ele tentar facilitar essa comprovação de entrega com certeza porque hoje eu vejo do lado do transportador aqui eles são muito receosos em chegar e falar para o embarcador sobre isso vai gerar um atrito vai gerar é uma conversa difícil porém com o decreto e com esse movimento de mercado eu acho que é uma grande oportunidade para o transportador que está nos ouvindo a chamar essa conversa a tentar facilitar e deixar mais tecnológico e mais seguro esse processo e ele tem dois pontos tem dois pontos importantes primeiro a gente sabe desse número horrível que a gente tem de 40% dos caminhões rodando vazios 40% do tempo o caminhão roda vazio no Brasil então eu acho que isso tem uma oportunidade do comprovamento digital melhorar esse número segundo quando o transportador for chegar num embarcador num cliente dele para falar sobre isso ele tem que estar consciente que vai gerar um desconforto no embarcador porque vai acelerar vai ter que acelerar o caixa dele ele vai ter que pagar com menos prazo como a Bruna colocou então de repente ele já sabendo disso ele pode buscar inicialmente uma otimização do processo dele eliminando o papel e dando mais prazo para o embarcador pagar ou seja continua recebendo com o mesmo prazo do físico só que sem o papel e com o passar do tempo esse processo vai melhorando e aí o prazo pode diminuir fazer tudo de uma vez só é difícil e ele tem ele está no meio de um elo a gente comentou ele tem essa negociação com o cliente dele que é mais difícil e em muitos casos ele contrata um terceiro e o que ele faz normalmente mesmo que o cliente dele não exija o físico ele exige do terceiro porque ele faz a mesma manobra que o cliente dele faz com ele então um primeiro ponto pra ele sentir mais segurança e conseguir comprovar que ele tem um processo seguro de comprovação é se ele levar isso pro terceiro dele se ele deixar de exigir o físico do terceiro criar uma rotina segura da parte de comprovante digital nos casos dos clientes dele que não exigem e ter esse processo bem definido com o terceiro dele bom, então ele já viu que funciona do lado dele contratando alguém ele tem muito mais força pra tentar negociar com o embarcador ou com quem contratou ele e também aos poucos isso a gente vai gerando a transformação ali no mercado porque de fato esse terceiro vai operar em N empresas e você consegue ir disseminando essa cultura e fazendo esse momento de transformação que você e o Gustavo comentaram e aos poucos o mercado vai se adequando e vai aprendendo a lidar com aquela nova regra sem dúvida o ponto importante é o mercado se conscientizar que a mudança necessária é tirar o físico e colocar o digital se todo mundo for um pouco mais justo e não quiser levar uma vantagem financeira em cima disso a adoção vai ser muito mais rápida e aí depois que a adoção for mais rápida todo mundo fica mais otimizado né Gustavo exatamente e assim a Bruna tocou num ponto que eu ia até complementar sobre essa questão da segurança porque a dica que eu daria pro transportador se ele for bater esse papo com o cliente dele que é o embarcador levar o decreto e colocar essa questão da segurança a maior segurança que aquela entrega foi feita eu vou dar um exemplo muito claro nós temos um grande embarcador que é o maior distribuidor de medicamentos do Brasil ele trabalha com mais de 80 transportadoras embaixo dele transportando todo tipo de medicamento todos os dias no Brasil inteiro o que que eles inseriram a mais no canhoto digital com validade jurídica e fiscal lembrando que tem um mínimo e você pode colocar mais informações do que esse mínimo no canhoto digital ele colocou uma tabela certo o jurídico teve essa ideia que eu achei genial colocou uma tabela nessa tabela contém os itens e a quantidade de itens que foram efetivamente entregues para o cliente poder assinar então é isso que a Bruna falou essa é a sacada quando o transportador for falar com o embarcador é como colocar essa informação falar hoje é só um papelzinho você não quer ter uma informação mais segura do que realmente a gente entregou lá ou a gente entregou cinco desses seis desse dez desse entendeu para estar certinho e não ter nenhum problema então eu queria só complementar esse ponto que a Bruna foi muito feliz nessa colocação sem dúvida tem uma oportunidade de melhorar o serviço de todo mundo melhorar a garantia de todo mundo deixa eu só tentar fazer um resumo aqui de vantagens primeiro o embarcador aderindo ao comprovante digital me corrija se eu estiver errado eu estou aprendendo com vocês aqui ele vai ter uma segurança muito maior no momento de cobrar o cliente final dele lá como o Gustavo falou pode chegar ao limite até dele ter ali no comprovante de entrega digital os itens que foram entregues ou seja vai agilizar bastante o contas a receber lá do embarcador para isso ele tem que comprar a briga desburocratizar o transportador ajuda muito a ele otimizar as rotas dos veículos dele e reduzir esse tempo do veículo rodando parado então ele está preocupado com combustível e tudo mais vai otimizar a flota dele olha para o comprovante de entrega que pode ser um elemento bem importante nesse processo de otimização para o motorista terceiro vai simplificar a vida do cara também ele recebe antes vai receber antes mas principalmente vai ter menos trabalho para gerenciar toda aquela papelada porque como o Gustavo bem falou ele é motorista ele não é administrador de papelada fotógrafo um exímio fotógrafo ou exímio arquivista para manter tudo aquilo organizado em ordem alfabética os comprovantes de entrega então facilita a vida de todo mundo né Gustavo alguma dica para a gente fechar o nosso papo de hoje aqui Gustavo quem está com medinho de dar o passo quem está com medo de falar qualquer coisa fala aí você que é autoridade bom a dica que eu dou para todo mundo é assim conhecer e testar né assim acho que é a grande essa é a grande questão porque partir sempre das experiências da vida pessoal de cada um uma vez que a gente entra no mundo digital e a gente sai do papel a gente não volta eu não conheço ninguém até hoje que falou assim ah eu queria voltar a ter andar com mais dinheiro na carteira do que usar o cartão de crédito aí agora é o seguinte eu prefiro muito mais só com o meu celular fazer pix ou ter o próprio cartão de crédito no meu celular do que andar com carteira eu nunca conheci alguém que voltou né assim nesse movimento falar não eu quero voltar usar o cheque né lá atrás mesmo eu prefiro né ou agora né carteira de habilitação digital agora tudo é digital a gente acostuma com isso né porque é muito mais fácil por isso que a gente acostuma então a questão do conjunto digital que agora permite ter a validade fiscal e tributária né e legal é muito mais fácil você acostumando com isso e ter tudo um processo informatizado é muito mais fácil você não volta atrás e uma questão fundamental né Gustavo não reinventa a roda né se você vai experimentar como o Gustavo recomendou não vai falar para o motorista não tira uma foto me manda no WhatsApp não volta 10 anos atrás vai atrás de empresas no mercado que já se especializaram nisso que atendem as exigências da lei do decreto que a gente falou aqui para você já começar do ponto que a tecnologia está atualmente tem que usar a tecnologia a seu favor né não tentar substituir ela por um cara crachá ali sendo que tem gente com tecnologia pesada eu conheço a comprover trabalham focado nisso daí para garantir que aquele comprovante é o comprovante isso para mim é um grande diferencial exatamente então não fala lá com teu sobrinho com teu conhecido lá transportador que ele vai fazer um programinha para isso que isso é coisa de gente grande e cheio de impacto financeiro cheio de impacto na legislação impactos legais então tem que fazer com gente que entende do que está falando Gustavo muito obrigado pelo papo aprendi demais hoje tenho certeza que quem está vendo a gente também pode aprender demais e ter uma visão muito mais clara desse importante elemento da logística muito obrigado eu que agradeço vocês todos da KMM está sendo um prazer mais uma vez trabalhar junto com vocês na NS Tech todo mundo agora é um prazer participar do programa do podcast primeira vez espero que eu seja convidado mais vezes vamos ver se eu me saio bem com certeza vamos te convidar muito obrigado Léo obrigado Bruna tchau pessoal até a próxima abraço